Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer aqui as 5 melhores músicas da terceiríssima temporada de The Boys, uma temporada sensacional com uma trilha sonora melhor ainda e vim listar aqui as melhores músicas da temporada. Já aviso de que esse vídeo tem fortíssimos spoilers, então se você ainda não conferiu essa temporada que é uma das melhores séries da atualidade, dá uma conferida que aí você não tem nenhuma surpresa estragada nesse vídeo, beleza? Dito isso tudo, vamos pro vídeo! A primeira música que eu selecionei aqui toca logo no primeiro episódio mesmo ali pro comecinho, que é a música Uptown Girl do Billy Joel, né, que é o artista favorito ali do Hewie, e tocou várias músicas dele durante as temporadas e essa música toca no momento que a gente tá vendo as manhãs ali do Hewie e da Annie, né, eles tomando café e tal, namorando, ele trabalhar sem nem imaginar que a Newman é a vilã da história. Enfim, é uma música bem legal, assim como o Hewie, eu também curto o Billy Joel, então escuta um pouquinho da música. Já a próxima música dessa lista aqui toca no terceiro episódio da terceira temporada, que é a música Rock You Like a Hurricane, da banda Scorpions, aquele rockzão clássico dos anos 80, que toca no momento em que tá rolando o flashback da Mallory, né, falando lá que ela tava com a equipe dela no Clube Nicaragua, até o momento que a equipe do Soldier Boy aparece, a gente vê o Black Noir sem máscara, é um episódio com bastante flashback, bastante passado, é um interessantíssimo que toca essa música aí, então escuta um trecho. Já a terceira música que eu trago aqui pra vocês é a música que toca no quarto episódio, que é a música Rapture, da Blonde, que é a música que o Soldier Boy, né, interpretado pelo Jensen Nichols aqui nessa série, tá lá cantando no estilo anos 80, no programa lá no universo da série, é muito doido ver o Jim e Chester, quem assiste o Supernatural sabe do que eu tô falando, com roupa de super-herói cantando e tal, mas o Jensen mandou muito bem, conseguiu se desvincular ali um pouco, pelo menos na minha visão ali, do papel do Jim, e eu curti muito essa cena, ficou bem engraçado, e a música também é muito boa, então escuta aí. Antes de eu trazer a quarta e penúltima música aqui desse vídeo, não esquece que na descrição tem um link pro Spotify com uma playlist completa, com todas as músicas da temporada, tanto de The Boys, quanto de outras séries que eu trago aqui no canal, seja Pacificador, Cavaleiro da Lua, Stranger Things, Game of Thrones, com uma trilha sonora completinha, então se você tá procurando e eu não listei ainda no vídeo, dá uma conferida nesse link, vai te ajudar bastante. Já a próxima música aqui toca no episódio 7 da terceira temporada, que é a música Can't Find This Feeling da banda Real Speedwagon, que toca no iniciozinho do episódio ali, onde a gente vê o Butcher, ou então o Bruto, indo falar com o Soulja Boy, falando pra ele dar pistas mais sólidas ali, porque ele tá rodando em círculos, e aí o Soulja Boy tá lá transando, fumando, maconha e tal, ele tá de boa lá e tá tocando essa música de fundo, e é uma música muito engraçada porque ela já tocou em Supernatural, e quando tocou na série, justamente focando no Jensen, né, com o Soulja Boy, eu falei, é referência, tem que botar no vídeo, então escuta um trechinho aí. E por fim, a última música que eu selecionei no vídeo toca no oitavo episódio, né, o último episódio da temporada, que é a música I Can Do Anything, Bruce of the Lannerts, que compõe a maioria da trilha sonora original da série, então é só uma música original da série, que toca naquele momento final ali do episódio, né, onde a gente vê o Homelander basicamente indo full injustice ali, indo matar todo mundo, assim, ninguém mais tá controlando ele, o Soulja Boy de volta ali no tanque, e o Butcher ali quando é essa terminal dele, enfim, as coisas assim, encaminhando aí vários ganchos. Com certeza é um momento que me chocou muito, deixa nos comentários o que você achou, e escuta um trechinho. E bom, galera, esse foi o vídeo aqui com as 5 melhores músicas da terceira temporada de The Boys, na minha opinião, claro, deixa aí nos comentários o que você achou dessa temporada, e qual a sua música favorita, e lembrando que tem o link na playlist do Spotify com todas as músicas, caso eu não tenha listado aqui uma que você esteja procurando, beleza? Disso tudo, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, e até o próximo vídeo.